Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas Foi saudado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Rubras cascadas Choravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração Do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro Gritava então Glória aos piratas As mulatas As sereias Glória a farofa A cachaça As baleias Glória a todas as lutas ingloriais Glória a todas as lutas ingloriais Que através da nossa história Glória a todas as lutas ingloriais Não esquecemos jamais Salve Salve O navegante negro Que tem polo monumento As pedras pisadas no cais Mas faz muito tempo Mas faz muito tempo Não esquece